No vídeo de hoje a gente presta uma homenagem ao saudoso Davi, da dupla do Vai Davi Uma das maiores vozes que a música sertaneja já teve E que infelizmente essa semana nos deixou, foi morar com Deus Mas em sua homenagem a gente vai cantar de pé a música Mentira Vamos lá Loucuras, muitas loucuras Já fizemos pela vida E quantas frases de amor oferecidas Nos envolveram no desejo da paixão Momentos, quantos momentos já fizemos como ouvidos Na sensação de um romance colorido E quantas noites te amei com emoção Maldade, quanta maldade Já temaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira Mentira Diga para mim Que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E o que vieram me contar Não tem valor Mentira Me faça acreditar Que é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor Maldade Maldade Já tentaram nos fazer Quando vieram me dizer Que você tem um novo amor em seu coração Mentira Diga para mim Que é mentira Que não existe outro alguém em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor E o que vieram me contar Não tem valor Mentira Mentira Me faça acreditar E é mentira Que viverei eternamente em sua vida E que entre nós ainda existe muito amor É isso aí gente Esse foi o nosso momento de saudade Eu tentei, mas cantar bonito Igual eles, só eles mesmos Minha modesta interpretação A música Mentira De Durval e Davi Uma composição do Edinho E do Vandré de Paula Espero que vocês gostaram Se vocês gostaram Então compartilhe esse vídeo pra frente Pra todos os seus amigos Que gostam da música sertaneja Assim como a gente Se inscreva no nosso canal Ativa o sininho de notificações E nos acompanhe através também Do Facebook Do Instagram Do Twitter Que são as nossas redes sociais Semana que vem tem mais um vídeo Preparado com muito carinho pra vocês Então a gente se encontra lá Um beijão E até semana que vem